Fala Eric, tudo bem? Aqui é o Thiago. Vou dar continuidade aqui, fazer o encerramento dos seus vídeos de correção. Hoje eu vou fazer o vídeo do tópico 5, tópico 6 e tópico 7, que ficou faltando. Aqui no tópico 5 a gente tem o E6 e o E6 Pool. Ele já me deu aqui a mensagem falando sobre os links dinâmicos, beleza? Depois ele me deu a mensagem perguntando se eu quero abrir o Pool de Recursos. Como eu fiz o download no meu computador, vou pedir para abrir o Pool. Aqui o Project. E aí, cara, eu vou fazer a correção exatamente como a gente já tem trabalhado durante todo o curso. Conseguir exatamente o que foi solicitado aqui e dar algumas orientações quando necessário, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu vou corrigir é o modo 01 EAP. A gente fez essa atividade justamente para atender todos os requisitos da sua companhia, que veio para a gente naquele documento, informando quais tópicos a gente deveria abordar. E dessa maneira, Eric, que a gente acredita que facilita muito durante a execução do projeto, tá? Durante o planejamento, mas principalmente durante a execução do projeto. Quando a gente tiver uma base de dados consolidada, e aí a gente consegue achar muito mais rapidamente os passos que a gente quer. A gente orienta sempre a criar as macros aqui em cima. Por exemplo, se eu quero uma macro para abrir o passo 1, deixa eu colocar aqui, vou chamar de macro 01 mesmo. Não quero nenhum atalho. Poderia colocar aqui um atalho, por exemplo, CTRL E. E aqui eu vou salvar no global, ou seja, ela vai estar disponível para todos os projetos, não só para este projeto, tá bom? Aqui eu não preciso mudar, mas caso você queira colocar alguma descrição, a gente pode usar. Sempre marcar os campos absolutos. Ok. Bom, a partir de agora eu estou gravando tudo o que eu estou fazendo, tá? O projeto está gravando. E aí eu posso vir em View. Other Views. More Views. Escolho o passo 1. Apply. Developer. Stop Recording. Se eu for... Gravei, tá? Se eu for para qualquer outro passo, por exemplo, utilização de recursos e apertar CTRL E, ele já me traz para o que foi gravado. Então isso facilita muito. E além do que, a gente pode colocar aqui nas nossas abas, tá? Na Ribbon. Por exemplo. Vou criar aqui um novo grupo. New Tab e aqui sim um novo grupo. Eu posso usar esse daqui. Rename. Eu vou colocar aqui o passo 0 1. Aí a gente pode chamar do que quiser. Pode colocar o símbolo que a gente preferir, tá? Ok. E aí eu vou colocar a macro que eu criei aqui dentro. Vou escolher aqui macros. Macro 0 1. Tá vendo? Adicionar. Posso renomear. Posso renomear. Posso colocar aqui, ó. Posso 0 1. E aí eu coloco o símbolo que eu preferir. Aqui a gente criou um grupo, tá? Vou chamar esse grupo de iniciação. Ok. Ok. Então tem aqui, ó. New Tab. Grupo iniciação. Passo 1. Posso trocar o nome do New Tab. Esqueci de trocar. Sei lá. Vou chamar de aba. É a aba que eu criei para utilizar durante o projeto. E aí se eu trocar de modo. Se quiser vir mais rapidamente para ele. A gente ou usa o atalho Ctrl E. Que nesse caso eu coloquei um atalho. Ou a gente já clica aqui direto. Tá bom? Isso facilita bastante. No modo 0 1. É um painel com... A gente tinha um modo composto. Deixa eu ver aqui. Nem vi se você criou o modo composto. Modo 0 1. Vamos ver aqui. More views. Grupo filtro. Não vem porque o seu project é em português. Eu criei um modo composto com o painel superior exibindo alguns campos. E o painel inferior exibindo o campo notes. Um filtro para exibir somente EAP sem as atividades. Aqui você tem as atividades. Deixa eu ver se você criou o filtro. Modo 0 1 EAP. Beleza. Sem grupo. Cadê no grupo? Aqui. Só que o modo não está composto. Não sei se você teve alguma dificuldade para criar esse modo. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Também não. Ou não está aqui. Deixa eu clicar. Cadê o filtro? Aqui. Beleza. O filtro está funcionando. Não está mostrando as atividades. Filtro para exibir somente as atividades. Summer Inclos. Yes. Perfeito. Só não está composto. Eu esperava um modo composto. Tá? Onde aqui embaixo eu viria o campo notes. Como está aqui. A gente pode fazer da seguinte maneira. Modo combinado. Test. Cadê o modo 0 1? Newtales. A gente tem que criar um novo modo. Tá? Para escolher o campo notes. Vamos ver se acontece que nem o informe ele vai aceitando. Vou fechar. Vou escolher um outro passo qualquer. Vou aplicar o modo teste que eu acabei de criar. Beleza. Task form ele aceitaria. Então o modo composto seria isso. Tá, Eric? Não seria só a gente arrastar o biombo aqui. Como eu imagino que você tenha feito. Beleza? Mas tudo bem. Passo 2. Desculpa. Modo 2. É a P. Atividade. Modo composto também. No painel superior com alguns campos. No painel inferior. Exibindo o campo notes. Mais uma vez. Não tem o modo composto. A gente tem que fazer manualmente aqui. E um... Um... Desculpa. Esse não era o modo composto. Eu li errado. Pera aqui. Esse era só uma tabela exibindo alguns campos. ID. Indicators. Predecessora. Nome. Sucessor. O flag. Beleza? Se é pacote de trabalho. E milestone. É um modo tipo task sheet. Se eu venho em more views. Editar. Eu consigo ver se ele é task sheet. Sem grupo. All tasks. Ou seja. Todas as atividades não tem nenhum filtro. Beleza? Modo. Ok. O modo 3. Cronograma. O 2 estava certo. Eu que tinha me confundido. O modo 3. Cronograma. Tabela exibindo alguns campos. Deixa eu ver se eu coloco início e fim. Ok. Task calendar. Aqui a gente tem que aplicar o calendário para todas as linhas. Se não o projeto se confunde aqui. Vamos ver se ele vai. E aqui a gente não consegue usar igual o pixel. Engraçado. Ah. Porque essa aqui é a linha zero. Desculpa. A linha zero realmente a gente não consegue colocar. Cadê que? Summer task. Então estava certo. Já eu pensei que eu não tinha visto que era a linha zero. A linha zero que a gente não consegue colocar calendário. Mas todas elas devem estar com o mesmo tipo de calendário. Ou melhor. Devem estar com o calendário preenchido para ter um norte a seguir. Para saber se vai poder trabalhar todos os dias ou não. Enfim. Tem que estar com isso definido. Aplicar a configuração de cores do guia de exercícios. Perfeito. Vamos para o próximo modo. O 0.4. Cronograma. O 3 é o cronograma. O 4. Verificar se a ligação do arquivo com o Pulse está ok. Vamos lá. Resource Pulse. Share Resource. Está usando o E6 Pulse. E aí eu vou escolher o Pulse. Share Resource. Está usando o E6. Aqui então está perfeito. Vamos para o E6 novo. O passo 5 das atividades seria no pool criar o modo 4 recursos do projeto. Vamos lá então para o pool. O modo 4 recursos do projeto está aqui. Vamos ver o que está pedindo. Recursos do projeto. Tabela exibindo alguns campos. E o modo Resource Sheet. A gente já sabe o que é o modo de recurso. Se eu venho em More Views e editar. Eu consigo ver o que é o modo Resource Sheet. Ok. Utilização dos recursos. Vamos lá para o E6. Modo 5. Utilização dos recursos. Aqui o que a gente pediu foi uma tabela exibindo alguns campos. Mais um grupo para visualizar os recursos. Modo Task Sheet. Beleza? Name. Resource Name. E o grupo está ok. Eu consigo ver exatamente qual recurso está fazendo cada atividade. Beleza? Modo 6. Utilização dos recursos humanos. Aí já é um recurso específico. Utilização dos recursos humanos. Vamos ver aqui. Tabela e filtro para exibir somente recurso humano. Só que a gente deveria usar o Resource Usage. Na atividade que está solicitando o Resource Sheet. Na verdade deveria ser o Resource Usage. Por quê? Vou mostrar aqui. Quando a gente usa o Resource Sheet. A gente não consegue ver a utilização do recurso. O objetivo aqui era ver a utilização de cada recurso nas atividades. Por exemplo. Deixa eu escolher aqui o Resource Usage. Acho que ele não vai deixar. Vou criar aqui o campo. O Modo. Desculpa. More Views. New. Single. Tem aqui o Modo 6. Olha só. Se a gente tivesse usado o Resource Usage. A gente conseguiria enxergar. Aonde cada recurso humano está alocado. Então o engenheiro está alocado para essa série de atividades aqui. Consultoria para essa atividade. Pedreiro para essas atividades. Etc. Então você fez certo. Mas a gente deveria ter utilizado o Resource Usage. Ao invés do Resource Sheet. Tá bom? Faço o Modo 6. Então aqui. Modo 7. Utilização dos recursos materiais. Também a gente pediu para utilizar o Resource Sheet. Quando na verdade deveria ser o Resource Usage. Porque assim a gente só tem a lista dos materiais. Se fosse o Resource Usage. A gente veria aonde cada recurso está alocado. O Modo 8. Que é o último. Informações Gerais. É um passo mais geral. Então a gente tem todas as informações necessárias. Após o planejamento realizado. Uma tabela com alguns campos. Início, fim. Ok. Resource Name. É o Basicão. E o Grupo para visualização dos recursos. Ou seja. Aqui eu consigo ver aonde cada recurso está alocado. Tem o nome dos recursos. Início e fim. A duração de cada atividade. E aqui eu tenho o gráfico gigante. Para facilitar na visualização. Tem gente que gosta de utilizar o gráfico gigante. Tem gente que não gosta de utilizar o gráfico gigante. É bem pessoal. Eu particularmente. Me dou bem com o gráfico gigante. Não tenho problema de visualização. Mas tem gente que começa a ver esse monte de seta. Um monte de linha. Começa a se perder. O ideal é que a gente sempre trabalhe com cronograma. Eu não vou falar em linear. Porque tem muito projeto que não consegue trabalhar com cronograma linear. Mas tentar organizar as atividades sempre linearmente. O cronograma pode não ser linear. Mas as atividades a gente consegue dar uma organizada para ficar o mais linear possível. Beleza Eric? Então essa foi a correção do seu tópico 5. Eu vou fazer a correção dos tópicos 6 e 7 em vídeos separados. Para os vídeos não ficarem muito longos. Qualquer dúvida o Moodle vai continuar à disposição através das salas de aula. Você pode colocar lá para a gente poder discutir. Beleza? Até a próxima.